Boa noite. 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 Eu vou trazer novamente a apreciação de vocês, algumas ideias a respeito da viagem à Argentina, particularmente os resultados. O presidente Bolsonaro acredita que a visita de Estado à Argentina na última quinta-feira teve avanços concretos e a certeza de que os laços entre ambos os países saem fortalecidos pela disposição em cooperar cada vez mais em prol da liberdade e da democracia em nosso continente. O presidente foi recebido pelo presidente Maurício Macri, pela cúpula do Congresso Argentino e pelo presidente da Corte Suprema daquele país. Participou ainda de seminários sobre indústria de defesa e de encontro com empresários. Foram assinados entendimentos sobre os seguintes temas, ciência e tecnologia pelo intercâmbio de energia elétrica e cooperação em bioenergia em relação a biocombustíveis líquidos e bioeletricidade a partir de resíduos agrícolas. Na área da mineração, no tocante à criação de um marco regulamentar para projetos de exploração mineral, na área de defesa, em especial no intercâmbio de tecnologias aplicadas em sistemas de armas e na área da cooperação nuclear, com ênfase no desenvolvimento para uso pacífico. A visita conferiu oportunidade para discutir-se estratégias para um Mercosul mais aberto e capaz de inserir-se nos fluxos mais dinâmicos do comércio internacional. Nesse sentido, foram discutidos avanços na negociação de área de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Informações recentemente divulgadas pela imprensa. Em relação às notícias referentes ao vazamento de informações sobre a Operação Lava Jato, o Presidente da República não se pronunciará a respeito do conteúdo de mensagens e aguardará o retorno do ministro Moro para a conversa pessoalmente em princípio amanhã. Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa completou nesta segunda-feira 20 anos de existência. Ao longo desses anos, o MD e as Forças Armadas Brasileiras amadureceram institucionalmente e desenvolveram programas e projetos tecnológicos com avanços significativos que ampliaram a cultura de defesa nacional e estabeleceram novos patamares de dissuação no conserto do subcontinente sul-americano. O principal legado da pasta são, ou os principais legados da pasta, são as operações conjuntas entre Marinha, Exército e Força Aérea. Uma integração fundamental para potencializar as capacidades de defesa do Brasil. Segundo o Ministro da Defesa, o General Fernando Azevedo, o principal desafio é ter previsibilidade e regularidade orçamentária para permitir dar continuidade ao processo constante de inovação tecnológica e operacional, mantendo as forças compatíveis com a estatura política e estratégica do país. Dito isto, coloco-me à disposição de vocês para eventuais perguntas. Oi, de porta-voz Manuela Guquerque, do Portal Metrópolis. Como vai? O presidente não vai se pronunciar sobre a participação do ministro Sérgio Moro nessa troca de mensagens. Mas eu queria saber se o governo já tem alguma posição sobre a articulação no Congresso. A oposição na Câmara já disse que vai obstruir as votações até que haja alguma investigação. Já foi traçada alguma estratégia em relação a isso? Como o nosso presidente não teve oportunidade de compartilhar o conhecimento dos fatos junto ao ministro Sérgio Moro, por consequência, o governo não tem nenhum planejamento de momento para o fato que você trouxe a nossa apreciação. Boa tarde, porta-voz Jussara Soares, do Jornal Globo. Tudo bom, Jussara. Tudo certo. Porta-voz, eu tenho duas perguntas. O presidente, ele leu as reportagens e teve acesso às mensagens que supostamente teriam sido trocadas entre o ministro Moro e o integrante do MPF. Essa é uma pergunta? Desconheço. Tá. E minha outra questão é sobre o Código Florestal. Na semana passada, o senhor disse que o governo avaliava ainda se faria uma nova edição da MP ou não. Queria saber se isso avançou, se já tem uma determinação do que vai ser feito. No que se refere ao Código Florestal, os assuntos que estavam contidos nas medidas provisórias que caducaram, que é o tema que você trouxe à nossa apreciação, que caducaram no Congresso, já estão sendo analisados pela área técnica dos ministérios e juridicamente pela Casa Civil, a fim de que após esta análise seja tomada a decisão sobre uma reapresentação ou não. Boa noite, porta-voz. Débora Bergamasco, do SBT. Tudo bom, Débora? Como vai? Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma informação de quando vai acontecer e se vai acontecer a assinatura do pacto entre os três poderes. Nós conversamos com o ministro Onix Lorenzoni e ele me indicou, ainda hoje pela manhã, que se faz necessário alguns ajustes, particularmente no texto, mas naturalmente o texto em função daquilo que é acertado pelos três poderes e há uma indicação de que a semana que vem e isso possa vir a ocorrer. Boa noite, porta-voz. Fábio Muracal, a do Valor. Tudo bem? Tudo bom? Eu queria saber se o presidente da República conversou com o ministro Sérgio Moro, se já o chamou para uma conversa amanhã sobre esses vazamentos. Sim, como eu já apresentei para vocês, ele fez contato com o ministro Sérgio Moro e, a partir de amanhã, colocar-se à disposição para compartilhar com o próprio ministro Sérgio Moro os fatos referentes a esse vazamento. Boa noite, porta-voz. Carla, hoje, do Valor Econômico. Tudo bom, Carla? Só também complementando a pergunta do pacto, o que exatamente são esses ajustes que devem ser feitos? Porque quando o pacto foi lançado, teve uma série de críticas em relação principalmente à participação do Supremo e, enfim, é com certeza o pacto vai sair ou há chance dele não sair mais? Essa é a minha questão. Obrigada. Eu vou ser um pouco mais pragmático. O presidente e ministros do governo, em especial o ministro Onyx Lorenzoni, mantém o intento de buscar um pacto para que as principais necessidades da população brasileira sejam colocadas em prioridade nas discussões e nas decisões dos três poderes nacionais. Em relação ao prazo, como eu já adiantei para a Débora, nós temos uma previsão ainda a confirmar-se de que na semana que vem a efetivação desse pacto se faça por meio da firma do documento. Porta-voz, boa noite. Ruda Moreira, do SBT. Tudo bem, Ruda? Tudo bom. Porta-voz, houve uma agenda, como toda segunda-feira, o ministro Paulo Guedes veio ao Palácio do Planalto. Queria saber o que foi tratado, o que pode ser revelado dessa pauta, desta segunda-feira, especificamente se foi tratado a questão de estados e municípios serem incluídos na reforma da Previdência ou outro aspecto que condiz ao relatório, por exemplo, o adiamento da data marcada para a entrega do relatório da reforma da Previdência. Queria saber se esses assuntos foram tratados com o ministro Paulo Guedes. Eu não tenho detalhes com mais profundidade, mas como eu já vos adiantei, todas as segundas-feiras o ministro Paulo Guedes vem ao encontro do presidente a fim de atualizá-lo nas questões referentes à área de economia. Naturalmente, por estarmos debruçados sobre o momento em que vivemos da nova Previdência e de outros temas relativos à área de economia, isso foi discutido sim pelo presidente e o ministro Paulo Guedes. Boa noite, porta-voz. Luiz Fara Monteiro, do Jornal da Record. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Porta-voz, sobre essa conversa prevista do presidente com o ministro Sérgio Moro amanhã, qual a expectativa do presidente? Ele vai discutir sobre veracidade dos diálogos, isso vai surgir uma nota de apoio do Planalto para o ministro Sérgio Moro. O senhor acredita que no decorrer da repercussão isso pode comprometer a eventual indicação do presidente para aquela vaga no Supremo Tribunal Federal? Qual a expectativa do Planalto para essa conversa com o ministro Sérgio Moro? O presidente não me adiantou, naturalmente, por não ter tido a oportunidade ainda de avançar com mais profundidade junto ao ministro Sérgio Moro sobre o tema. Então, a consequência de não adiantar-me é eu desconhecer eventos que podem vir partir da conclusão deste encontro. Então, seria, da minha parte, apenas suposições se eu citasse qualquer que venha a ser as nossas expectativas. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal. Tudo bom, Romualdo? Eu estou de pé, só para o rapaz pegar ali, tá? Ah, que ótimo, então. Paz, e o senhor? Paz e bem. Olha, amanhã os governadores vão estar aqui em Brasília tratando, entre outros assuntos, da reforma da Previdência e do Pacto Federativo. Eu conversei com três deles e, pelo menos, os três com os quais eu falei estavam ansiosos esperando um telefonema do presidente Bolsonaro para uma conversa. Ou seja, o que o Palácio do Planalto espera dos governadores com relação à reforma da Previdência e se o presidente vai chamar os governadores amanhã, pelo menos para um cafezinho. Ah, que ótimo, então. Nós temos aqui, com relação a essa reunião, segundo o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, abro aspas, estamos num momento da política imperar. Tem que ter conversa, tem que ter negociação. Ou se tem um clima de entendimento e de compreensão por parte de todos de que a reforma não é de ministros nem de partidos, mais do país. Ou não se chega a lugar nenhum. Fecho aspas. Para o secretário Marinho, não adianta resolver a situação da União e deixar estados e municípios na situação que estão. Ele avaliou que a Previdência será o alicerce de todas as futuras reformas, sobretudo a tributária. O secretário reconheceu, no entanto, que há uma questão política a ser enfrentada, já que deputados estaduais temem arcar com o ônus político de aprovar o texto nos estados, tendo em vista que as eleições municipais ocorrem no ano que vem. É necessário, portanto, o empenho dos governadores, e aí vai efetivamente a resposta, para defenderem junto aos parlamentares estaduais e municipais a integralidade do texto que foi aprovado na Câmara e no Senado. Por consequência, o nosso presidente coloca-se à disposição para compartilhar percepções dos governadores e reforçar, pelo que nós percebemos, essa posição que é de apoiar o projeto do governo e incluir estados e municípios no documento final. Boa noite, porta-voz. Lisandra Paraguaçu, da Reuters. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. O senhor teve chance de verificar aquela questão que eu levei para o senhor do México, da questão da imigração? Eu enviei há pouco, ela colocou uma questão a respeito dos Estados Unidos e México, e mais a participação do Brasil e do Panamá na questão de imigração e os efeitos dessa imigração junto aos Estados Unidos. E eu reenderecei a solicitação dela ao Ministério das Relações Exteriores, há pouco, em face do tempo com o qual nós tivemos contato, e em breve nós retornaremos a vocês. Se outros jornalistas tiverem interesse, também o faremos por meio da mail list. Oi, porta-voz. Basília Rodrigues, Rádio CBN. Tudo bem? Tudo bem. Só para entender a lógica desse encontro amanhã, o senhor disse que desconhece se o presidente Bolsonaro teve acesso a essas conversas, se ele viu a repercussão na imprensa. Então, por que ele chamou o Moro para conversar amanhã? Qual a importância desse encontro amanhã? A importância é o presidente conhecer do próprio ministro Sérgio Moro a sua percepção e, a partir desta conversa, traçar linhas de ação, estratégias para avançar no sentido de que nós tenhamos o país no rumo certo, em particular no tema economia e, obviamente, outros temas que possam estar tangenciando este tema precisam ser solucionados o mais pronto possível. Jamais foi tocado neste assunto. Paz e bem. Paz e bem.